Eclesiastes 5 Cuida dos teus passos e se reverente quando adentraste o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vive sobre a terra, portanto que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem os sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, Cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo o quanto construíste mediante teu trabalho? Muitos sonhos, e sonhos absurdos, acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Se em uma província vês o pobre oprimido e as leis e a justiça violadas, não fiques perplexo. Quem está no alto tem sempre outro mais alto que o vigia, e sobre ambos há outros ainda mais altos. O proveito da terra a todos pertence. Até mesmo o rei se serve da agricultura e por ela, e seus trabalhadores deve zilar. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente, isso também é ilusão. Vaidade Onde aumentam os bens, aumenta o número daqueles que os devoram. Que vantagem trazem os bens ao seu proprietário se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Coma muito Ou coma nada O sono do trabalhador é gostoso Mas o rico, farto, nem ao menos consegue adormecer em paz Há um mal terrível que observei debaixo do sol Riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça Basta um mau negócio e tudo poderá se perder Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias O ser humano sai nudo o ventre de sua mãe Assim como vem ao mundo, assim parte deste De todo o trabalho em que se estenuou, nada poderá levar consigo Mas há ainda outro mal doloroso Concluir ao final da vida que simplesmente correu atrás do vento Do mesmo modo como vem, assim vai Consome todos os seus dias perambulando nas trevas Sofrendo grandes desapontamentos, doenças e amarguras E na experiência da vida Descobre que o melhor e o que mais vale a pena é Comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol Durante os poucos anos que Deus lhe concede Porquanto, essa é a sua porção e recompensa Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos Que o tornam capaz de sustentar-se De receber a sua porção E desfrutar das recompensas de seu trabalho Isso é presente de Deus Essa pessoa não ficará refletindo sobre os dias que se passaram Pois Deus o mantém ocupado Desfrutando as alegrias do seu coração Desfrutando as alegrias do seu coração Desfrutando as alegrias do seu coração